Pensando agora nestes últimos 6, 7 anos e sobretudo nos sinais que são dados nos últimos 2 anos, eu vejo as coisas com algum receio, por variedíssimas razões. As novas propostas, por exemplo, relativas ao financiamento e à avaliação das entidades que fazem investigação em Portugal, parece-me que desequilibram um modelo que eu acho que tinha algumas virtudes. Isto é, um modelo que tinha uma componente de financiamento de pedagogia anual às unidades de investigação, portanto, permitia o seu trabalho regular enquanto unidades e depois um financiamento a projetos dessas unidades. Entrar numa lógica exclusiva de financiamento de projetos é impedir a continuidade do trabalho científico, que eu acho que ganha com a estabilização das equipas, por um lado, que ganha com a estabilização dos secretariados, por outro, e que ganha também com a existência de uma estrutura que se mantém ao longo do tempo. Isto sem impedir que entrem estruturas novas. Eu acho que tem de haver esquemas que permitam a entrada de estruturas novas e a criação de novos núcleos de investigação. O que existia, se calhar, tem de ser mais fomentado. Agora, funcionar só em projetos é em estabilizar completamente o sistema. Em segundo lugar, eu creio que não há aqui também grandes ganhos com este processo. É mais competitivo, é mais justo, etc. Mas é muito mais irregular e, por outro lado, às vezes depende de coisas casuísticas. Dois exemplos. Depende, por exemplo, de determinado tipo de áreas serem as privilegiadas naquele período e não necessariamente as melhores. Pensa-se que em política de investigação o melhor, a determinada altura, é apostar em quem trabalhar novas tecnologias, exclui-se tudo o resto. Se houver bons centros de investigação a trabalhar, por exemplo, em geografia e ordenamento do território, como não são novas tecnologias, ficam de fora. Ou têm de martelar um bocadinho de projetos para caberem nesse desidrato que é trabalhar novas tecnologias. Outro exemplo deste potencial enviesamento é que o novo regulamento diz sempre sim, senhor, os excelentes, muito excelentes, como a estrelinha, serão financiados e depois os outros logo se vê se houver ou não houver verbas. Da mesma forma que nós olhamos para o que está a passar nos últimos tempos em termos de financiamento e percebemos que, ao nível das bolsas, há atrasos que não costumava haver, ao nível do número de candidatos que são aprovados, há uma redução substancial. Portanto, eu também aqui vejo que há um processo de desinvestimento que é muito mau para garantir a continuidade de algo que vinha a crescer, que se aproximava dos padrões europeus, mas que ainda estava abaixo e que agora parece ser portado neste novo contexto. Duas últimas notas, uma para as áreas científicas. Eu creio que há uma tentação, parece que não, mas eu acho que entre as linhas existe essa tentação para que as ciências sociais sejam menos privilegiadas. Diz-se, por exemplo, que neste concurso mais recente, que transfere para as escolas que têm cursos de doutoramento, uma parte da gestão das bolsas de doutoramento, o que não me parece um processo mau. Desde que seja misto, o transferir completamente já me parece errado. E a tentação é uma vez mais essa, porque o misto é transitório. E eu acho que criar aqui um equilíbrio entre bolsas, digamos assim, da tutela e bolsas das instituições é prudente e sensato. Criar por tudo nas mãos das instituições pode ser perverso, pode deixar nas mãos das instituições o escolher só determinado tipo de pessoas. E haver uma componente alternativa, digamos, da tutela permite que outras pessoas também tenham acesso. E quanto mais oportuno, mais caminhos para o acesso, melhor é a minha opinião. Ao olhar para este, enfim, o número de cursos que foram, digamos, bafejados com bolsas, ou que tiveram capacidade de conseguir ter um conjunto de bolsas financiadas, nós verificamos que há, aparentemente, um número até significativo de ciências sociais. Só que olhando bem para o tipo de cursos de doutoramento na área das ciências sociais, vemos que parece haver algumas buzzwords que são fundamentais. Eu dou um exemplo. Desde que o curso diga globalização, parece que tem logo mais uns pontos para poder ser aprovado. E, portanto, o que me parece é que, se calhar, estas palavras que agora são globalização, o ser inovador, o promover o empreendedorismo, etc. Tudo isso transforma os cursos em potencialmente, independentemente, depois, ter um bom conteúdo, bons docentes, etc. Se se dirigirem a estas áreas, parece que têm logo um potencial maior do que outros que não têm, mesmo que sejam bons, não respondem a este conjunto de campos que depois são sustentados em palavras-chave e que são aqueles que são considerados essenciais. A segunda é a precariedade do trabalho científico. Agora, num momento recente, no Centro de Estudos Geográficos, nós discutimos, estamos a discutir, precisamente, o novo modelo de financiamento e avaliação que a FCT propõe. E creio que foi transversal aos 10 núcleos de investigação do Centro, esta ideia de que a precariedade dos investigadores não é boa. E não é boa, porque a sua vinculação a projetos faz com que, quando nós temos um investigador bom, quando se começa a criar uma cultura de investigação, isso acaba por ser rompido, a partir do momento em que não pode haver financiamento, uma vez que aquele projeto acabou. E é por isso que a lógica plurianual deve prevalecer. E é por isso também que eu acho que, a partir, enfim, do doutoramento, de uma fase curta do pós-doutoramento, se devia alargar os prazos de contrato dos investigadores. Mas, eventualmente, pode não ser para a vida, mas 10 anos, 15 anos, para quem tem 35, 30 anos, parece-me uma coisa, dá mais a aumentar a justiça e relativamente aos direitos do trabalho. E, portanto, acho que devia haver aqui contratos claramente maiores. Assim como as hipóteses de compatibilização das bolsas de curta duração com outras tarefas também deviam ser um pouco alargadas. Isto é, a restrição que é imposta, por exemplo, aos bolseiros de doutoramento em relação ao exercício de outras atividades devia ser menor. Os bolseiros de doutoramento deviam poder exercer mais tarefas pontuais, remuneradas, do que aquelas que, atualmente, o regulamento permite. Portanto, eu acho que devia haver aqui melhores condições de trabalho e melhor estabilidade, até para as pessoas poderem compatibilizar a sua vida profissional com a sua vida familiar. Não pode haver aqui um corte geracional em que os investigadores ou docentes como eu tiveram algumas vantagens em termos de carreira e depois os mais novos agora não as têm ou têm quando tiverem, enfim, à beira da reforma. Isto é que não pode ser. Obrigado. Obrigado. Obrigado.